Ilustres amigos do canal, tudo bem? A grande oportunidade do mercado, segundo o Banco Inter no Tesouro Direto. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Será que faz sentido para o curto, para o médio e para o longo prazo? Vininvest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todas as suas dúvidas e que ainda te dá desconto agora na Black Friday. Assista até o fim que você vai entender um pouco melhor. Saiu essa reportagem recentemente na Money Times dizendo então da grande oportunidade do mercado, segundo o Banco Inter. Geralmente, quando eu vejo esses títulos, eu olho com um certo ceticismo. Mas nesse caso, eu vou concordar em boa parte da matéria. A matéria vem trazendo um histórico das taxas dos títulos atrelados à inflação. Em particular, os IPCAs com taxas que chegaram próximas a 7%. E aí, vem trazendo um histórico aí bem interessante a respeito da renda fixa aqui no Brasil. E nesse contexto, ela traz então a importância de você ter um IPCA na carteira. E em particular, o IPCA 2045, que ela diz que é a grande chance. Diz ainda, dos títulos de longo prazo, é o vencimento que apresenta uma taxa muito boa. Com uma volatilidade condizente, sim. Esses títulos têm marcação a mercado. Primeiro ponto que você precisa saber. Todos, absolutamente todos os títulos do Tesouro Direto têm marcação a mercado. Inclusive, o Tesouro Selic. Só que lá, a marcação a mercado é menor. Então, eu resolvi trazer aqui um histórico desse IPCA para verificar se faz sentido ou não. Na data que eu gravo esse vídeo, é um final de semana. Mas, na última sexta-feira, estão aí as taxas dos IPCA principais para você. O 2029, 6,81. 2035, 6,59. Mas nós vamos adotar esse que é indicado pela matéria. O IPCA 2045. Taxa de 6,62. Aí você me pergunta, Vini, essa taxa é boa ou não? É aí que entra em cena o famoso painel do Tesouro Direto que eu estou te dando um desconto de 30%, 30% no plano vitalício. Paga a única vez e não se preocupa nunca mais. Olha a análise que eu fiz desse título aqui para você. Está aí na sua tela e eu vou aumentar até um pouco mais. Primeira análise que eu fiz, fui trazer, então, o histórico dele dos últimos 12 meses. Veja que você tem aí na sua tela, à esquerda, no alto, a média. A taxa média foi de 6,6. A mediana está bem próxima, 6,09. Significa que é aquela taxa que divide todas as demais taxas históricas ao meio. Só que o ponto interessante está aqui, aonde eu estou mostrando para você as 10% melhores taxas dos últimos 12 meses. O painel já te mostra. Começou em 6,41 e vai a 6,77. Guarda aí, 6,41 a 6,77, que foi a maior taxa de abertura. Quando você baixa o painel por inteiro, você coloca essa taxa de 6,62. Olha ela embaixo aí na sua tela. 6,62 está considerando o quê? Uma taxa excelente, porque ela está entre as 5% melhores taxas históricas. Vini, então é importante comprar esse título agora? Eu não sei o seu prazo. Se é para o vencimento, eu diria que sim, com absoluta certeza. É uma boa oportunidade. Para te provar isso, eu peguei essa taxa e fiz algumas simulações que eu quero que você entenda agora no Tesouro Direto. Só que antes, dá aquele super like para ajudar aqui o nosso canal e esses vídeos abrirem a mente dos investidores da renda fixa no Brasil que ainda não conhecem o Tesouro Direto. Olha aqui a simulação que eu fiz para você, investidor, conhecer um pouco mais a respeito do Tesouro Direto. Eu peguei o IPCA 2045, peguei a taxa do último dia 8 de novembro, 6,62%, e simulei aqui uma inflação de 5% ao ano em média. Não significa que é todo ano 5%, mas em média 5% ao ano. E simulei uma venda, uma marcação ao mercado, para daqui a 5 anos, ou seja, em 2029, mantendo essa mesma taxa, 6,62%. Muita gente vai achar que perdeu dinheiro porque a taxa não caiu. E é aí que você se engana. Você verifica que essa taxa, mesmo se mantendo, você vai ter uma rentabilidade bruta de 12% ao ano, bruto, se estivermos, então, essa taxa se mantendo. O que daria líquido 10,27%, já deduzida a taxa B3. Mas eu diria que esse cenário é pouco provável. As taxas já estão muito lá nas alturas. Eu resolvi fazer um segundo cenário para você entender um pouco melhor. E agora eu fui no painel do Tesouro Direto e resolvi, então, verificar quando é que essas taxas históricas, nos últimos 7 anos, desde que o título foi lançado, entraram no pior quartil. e descobri que a taxa foi R$ 4,22, como você pode ver aí na sua tela. O que eu fiz, então? Simulei agora, não mais, a taxa se mantendo em R$ 6,62, porque você já viu que você vai ganhar mais a taxa voltando para R$ 4,42. Sabe quanto você pode ganhar ao ano de forma bruta? Mais de 20%. 20,17% ao ano. Você mais do que dobraria o seu capital em 5 anos. Mas, Vini, eu quero saber de forma líquida. 17,73%. Você tem dúvida que é uma ótima oportunidade para quem sabe esperar e aguardar a marcação a mercado? Eu não tenho nenhuma dúvida. É por isso que eu trago essa informação para você. Mas vamos voltar à reportagem, porque ela diz dos títulos de longo prazo é o vencimento que apresenta uma taxa muito boa. Ela tende a induzir você, investidor, que seria o melhor título para a marcação a mercado. Mas, como eu já falei centenas de vezes aqui no canal, o melhor título não é esse. E eu te explico, então, qual é esse título. É o Renda Mais 2065. Está ele aí na sua tela. Mesmo com taxa mais baixa de 6,5%. É o melhor título para a marcação a mercado. É aquele mais explosivo. Tanto para cima quanto para baixo. Entendeu aí? Agora vamos entender que a matéria continua dizendo. E ela diz para investidores que não possuem disposição para carregar até o vencimento, ou seja, até 2045, a recomendação do Banco Inter é o IPCA 2029. Novamente, eu concordo, só que dessa forma eu concordo integralmente porque nós temos um histórico de inflação aqui no Brasil. O 2029, nesse exato momento que eu gravo esse título, ele vai estar aqui, pagando para você uma taxa de aproximadamente 6,81%. É uma taxa excelente porque você ganha a taxa e mais a inflação da data do período para frente. E repare que para esse médio prazo você tem a maior taxa entre todos os títulos IPCAs principais. Então, nesse caso, eu concordo integralmente. Mas, Vini, eu não tenho esse prazo todo. Como é que eu poderia, então, me posicionar? E a matéria já traz a resposta para o curto prazo. Selic mais alta à vista. É hora de aproveitar. A tendência é de altas contínuas da taxa Selic até o primeiro trimestre de 2025. Talvez até um prazo maior. Nesse sentido, se você não tem ainda a data certa de resgate ou a sua data é para o curto prazo, fica aí a dica para você. Tesouro Selic para o curtíssimo prazo. Para você, investidor, poder aproveitar. Para finalizar, volto a dizer, Black Friday aqui no canal. O link está na descrição desse vídeo e o cupom também para que você tenha acesso a esse painel do Tesouro Direto. Possa consultar qualquer título, qualquer período. Viu que eu filtrei dois períodos? Um de um ano, o outro de sete anos. Você pode fazer isso com qualquer título que quiser e aprender a investir sem ser enrolado. Agora, a decisão é sua. Eu estou aqui para te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.